Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, como que cês tão galera? Eu espero que 100% e hoje é dia da gente falar de mais novidade, hein mano? De mais um jogo novo, tá? Que foi lançado no dia 21 de abril de 2020, mano, muito recente, né? Ele tem disponível, até o momento que eu sei, na Steam, tá galera? Esse jogo se trata de Dreadhunger, tá? Um jogo muito da hora ali, né? É um jogo indie, certo? Que ele é jogado em primeira pessoa, ele é assim, digamos que uma mistura de muitas coisas, tá galera? Ele é mundo aberto, ele é de terror, ele é de ação, de aventura, tem muitas coisas por trás da atmosfera do game, certo? Aqui é um jogo online, tá? Onde a gente joga ali com 8 amigos e através de uma tripulação, mano, de um navio muito louco Que a gente, assim ó, a gente não vive só dentro do navio, a gente pode descer, explorar a terra, tá ligado? Só que assim, a ambientação do game, ela é gélida, totalmente gélida Então assim, você vai explorar as paradas, mas assim, num terreno congelante, tá ligado? Tipo uma Antártida, tá ligado? Um negócio muito da hora, tá? E não é tão simples, não é você, né? Só ir lá no barco e, né? Seguir com a tripulação Você tem que ter carvão ali, né? Pra jogar na caldeira, pra sempre manter o navio abastecido É uma coisa muito da hora e lógico, isso exige, né? Um trabalho em equipe Então por isso que o game, ele é um jogo online, né? Que você pode jogar com até 8 amigos, uma parada bem da hora e bem promissora, tá? O potencial desse jogo aqui, galera, é enorme, certo? Eu ainda não adquiri o game, eu vou jogar ele Só que assim, ó, nas gameplays que eu vi, né? Na documentação do game, na promessa que eles estavam fazendo Cara, é extremamente promissor esse jogo aqui, certo? Ele se trata de um jogo de sobrevivência também, né? E você precisa ali, assim, se manter aquecido, né? Com fogueira, afastar de predador, né? Se alimentar, procurar comida, né? Pra você se manter vivo É uma parada muito da hora E aqui a gente pode também encontrar não somente predadores Mais criaturas misteriosas que vivem nesse ambiente hostil Beleza? Isso aqui é o seguinte, lembra muito, mano Assim, pelo menos pra mim que assistir a série completa na Amazon E eu recomendo demais, que é uma série muito louca Ela chama The Terror, tá? É muito da hora, é sobre um navio, né? Uma tripulação também que vai no meio da neve, tá ligado? E fica encalhado lá no meio da neve O negócio é muito louco, tá? E lembra... a ideia lembra muito, tá? Lembra bastante a série Eu assisti ela e na hora que eu vi o jogo Mano, eu lembrei na hora, tá? Isso aqui tem armas brancas, tem armas de fogo também Tem um sistema de habilidade Um sistema de build de habilidade muito interessante, galera Que vale muito a pena conferir, tá? O sistema legal também do jogo que eu vi Que eu achei muito da hora, mano Muito interessante, sabe o que que é? É que você pode trair o seu amigo, tá ligado? Vamos supor que tem oito jogadores ali E tem um cara ali no meio Que você tá desconfiado dele Entendeu? Aí você vai para o navio e fala Ah, vamos dar uma explorada em algum lugar Dá pra armar uma emboscada Pra algum outro jogador, mano E matar o jogador Ou até mesmo tomar a posição dele Por exemplo Tipo, tem um capitão lá Você pode trair o capitão E tentar matar o capitão O problema é que, tipo assim Tem oito jogadores Né? Você vai tentar matar o capitão Seis deles vão tentar te pegar Tá ligado? É muito, muito interessante, tá? Esse aqui é Dreadhunger Como eu falei pra vocês Um jogo de mundo aberto De sobrevivência Né? Um sistema de sobrevivência É... Um tanto quanto craft A gente pode aplicar Tá? Até porque a gente tem que se alimentar A gente tem ali Ah... Ah... O nível de temperatura corporal Do personagem A gente tem também Questão de sede E uma coisa muito legal Que eu esqueci de citar, galera Que é um detalhe muito interessante Também semelhante Ali ao Green Hell E ao Daisy também, né? É que você tem que tomar Muito cuidado com o que você come Tá? Dependendo do que você come Você pode ter infecções Você pode passar mal É uma parada muito da hora Eu gosto muito de jogos Nessa pegada aqui, tá? Bem próximos ali A realidade Principalmente quando se trata De sobrevivência Em mundo aberto Beleza? Então é isso, ó Esse aqui é um jogo novo, tá? Ele foi lançado no dia 21 de abril de 2021 Como eu falei pra vocês Até o momento que eu sei Ele foi lançado somente pra PC Se vocês pudessem Me corrijam aqui nos comentários Tá? Se vocês quiserem também Eu trago o gameplay dele aqui no canal Achei interessantíssimo Inclusive eu acho até que eu vou trazer Porque eu... Mano, eu fiquei muito interessado no game Tá? Depois de ler É... 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 As questões relacionadas ao jogo, né? Buscar mais informações sobre o game É muito interessante Depois que eu fui ver Eu entrei na Steam Ele foi lançado no dia 21 agora Muito recente E é muito interessante Que tipo assim, ó Não tem muito marketing por trás Né? Então a gente... É difícil a gente ficar sabendo de jogos assim Mas é de uma empresa indie, galera Uma empresa pequena, né? Quando se trata de questões financeiras Mas que... Se a gente for olhar esse projeto aqui Esse jogo aqui, na verdade Que já tá pronto, né? Cara, isso aqui é incrível Os gráficos é muito bonito O nível de detalhe é muito bonito É... Ele tem climas dinâmicos também Tá? A gente vai enfrentar ali Questões... É... Tanto em dias Como em noites Tá ligado? É uma parada muito da hora Tá? Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do jogo Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Espero ter ajudado com mais um novo jogo, né? Pra gente ficar por dentro Um jogo muito interessante Certo? E mais uma vez, né? Pra lembrar Esse é Dreadhunger Depois pesquisa na Steam lá Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Se vocês quiserem ir direto no Steam Pra vocês pesquisarem sobre o game Tá disponível aqui embaixo, tá? Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Lembrando que o seu tapão do like É de extrema importância Caso você gostar do vídeo Beleza? E se você ainda não é inscrito O que você tá esperando, meu filho? Já se inscreve E ativa o sininho principalmente, né? Quando fizer um vídeo novo O YouTube já vai te avisar na hora Belezeira? Tamo junto então Um grande abraço Uma ótima semana Falou, falou, falou An arctic sailor An icy hell If ever there was one Fortunately, you'll be traveling Aboard one of her majesty's Finest warships She's outfitted With the latest steam engines And boasts comfortable Accommodations for eight souls Her one weakness Is a voracious appetite for cold To keep the boiler fed You will have to leave The safety of the ship And head out into the cold Building a campfire Will help you survive The freezing arctic night Hunt for food And supplies But be wary Of the many predators That call the arctic home Craft weapons And items To protect yourself And keep your crew In fighting shape And last but not least Be careful Who you trust There is a darkness In the arctic And I have seen it Turn men Into men Turn men Turn men